Olá, boa tarde. Os profissionais de educação em Petrópolis, na região serrana, continuam em greve. Já são 22 dias de paralisação. Para tentar resolver a situação, está prevista para o dia 29 deste mês uma audiência de conciliação na Justiça entre o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e a Prefeitura. Na última quinta-feira, a Justiça determinou que 70% dos profissionais retornassem às atividades. Entre as reivindicações da categoria está o reajuste de 14% nos salários. E a Enel, concessionária de energia elétrica, está pagando recompensa de R$ 1.000 para denúncias de furto de energia, o famoso gato. A prática é crime. Essa campanha foi lançada no fim de julho, mas até agora apenas 18 denúncias foram registradas pela concessionária que atende a 66 municípios no estado. No topo do ranking das cidades com maior índice de furto de energias atendidas pela concessionária estão São Gonçalo, Duque de Caxias e Araruama, na região dos Lagos. A pena prevista para quem pratica o crime é de 1 a 8 anos de prisão. No interior, as denúncias anônimas podem ser feitas pelo número que aparece aí na tela ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Essas e outras notícias você também confere nas nossas redes sociais. É só procurar por Bande Rio Interior. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti